Oi, lindinhas e lindinhos! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a Como pegar roupas infinitas de bebê! Aqui no Avatar World! Isso mesmo, galerinha! Eu descobri uma forma, né? Na verdade, galerinha, foi através dos meus inscritos. Muitos de vocês comentaram no último vídeo falando Nath, faz um vídeo de como pegar roupinhas infinitas de bebê. E eu pensei, hum, por que não fazer esse vídeo? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como pegar várias roupinhas bonitinhas E chuchuquinha para os bebês de um ano de vocês! Porque esses bebês, gente, são muito fofinhos, bonitinhos e chuchuquinhos, né? Então, o que acontece? O Avatar World vai lançar... Gente, falando em lançamento! Eu acho que o Avatar World vai lançar essa loja de bebê essa semana! Quinta-feira, galera! Eu acho que essa loja aqui vai lançar agora quinta-feira Pra gente poder pegar várias roupinhas de bebê bonitinhas, chuchuquinhos Para os nossos bebês ficarem cheios de roupas fofas! Mas no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês Como pegar roupas infinitas de bebê Para os bebês de um ano de vocês! Gente, deixa aqui embaixo nos comentários Quantos bebês vocês já adotaram aqui no Avatar World? Se vocês têm um, dois ou três bebês! Gente, atualmente eu cuido de dois bebezinhos Mas eu acho que eu vou adotar mais um, tá? Então vamos lá, galerinha! Eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz pra pegar essas roupinhas aqui, galera! Bonitinha, chuchuquinha, fofinha! Essa daqui é a Liz! Essa bebê fofa! Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês! Bom, gente, primeira coisa! Pra vocês poderem pegar roupas infinitas de bebê Vocês vão vir aqui, ó! Nesse pacote de final de ano Que a gente ganhou, galera! Lá em dezembro do ano passado! O que a gente vai fazer? Meu Deus, o pacote ficou na linha frente! Eu acho que não dá de ver... Na verdade nem dá de ver eu, só dá de ver a minha! Aí o que vocês vão fazer, galerinha? Vocês vão atrás de um pacote Que tem umas roupas de bebê Esse daqui, pessoal, ó! Esse daqui! Então a gente vai separar aqui, ó! E eu vou mostrar pra vocês, ó! Tem essa daqui que são dos bebês menores E tem essa daqui que são dos bebezinhos maiores Aí vocês vão pegar, gente, essas roupinhas aqui, tá vendo? Ó, vocês vão pegar isso aqui Deixa eu ver, vão pegar isso aqui também Gente, isso daqui é o quê? Tá que cabe no bebê? Não, essa daqui não é de bebê Eu acho que é de adulto Deixa eu ver essa daqui Deixa eu ver essa... Não, essa daqui também não é de bebê É de adulto Ok, essa daqui é pros pets Meu Jesus Cristo Gente, eu fiz uma zona Eu fiz uma zona Peraí, deixa eu ver Essa daqui é pros bebês pequenos Então vocês vão pegar essa daqui também, tá, pessoal? E também vão pegar os shorts, gente Vocês vão pegar os shorts Eu peguei só a blusinha Ué, gente, cadê o short? Peraí, cadê o short? Ah, essa daqui são pros gatinhos Nossa, gente, eles colocaram pro gatinho também Eu nem tinha visto Deixa eu ver essa daqui Vamos ver Deixa eu colocar aqui dentro Pronto, gente Consegui encontrar aqui o shortinho Agora o que vocês vão fazer, ó Pra não ficar bagunçada a casa de vocês Vocês vão lá e colocam tudo dentro dessa caixa, gente Aí não fica bagunçadinho Pronto, pessoal Guardei as minhas caixas Então, basicamente, o que eu separei, ó Separei um sapatinho Uma calça Uma blusa Um short E uma blusa Aí o que vocês vão fazer, pessoal? Basicamente, vocês vão pegar um bebezinho Se vocês quiserem fazer isso mais rápido Eu aconselho vocês a irem lá na creche E pegar um dos bebês da creche Porque aí vocês já conseguem pegar três roupas de uma vez, ó Vocês vão conseguir pegar a roupa dessa bebê A roupa dessa bebê E a roupa desse bebezinho aqui, ó Tá vendo? Três roupinhas ao mesmo tempo Vocês vão conseguir pegar Aí o que vocês vão fazer, ó Vocês vão pegar esse bebê Gente, se desse pra levar dois bebês no colo Seria ótimo Então eu vou pedir a ajuda dos universitários Eu vou pedir a ajuda até da Ladybug Do Raizinho Gente, olha como o Raizinho tá Todo estiloso Aqui, gente, que bonitinho Beleza Peguei os três bebês Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá na casa E aí, galera Vocês vão trocar as roupinhas dos bebês Mas, gente Vocês vão fazer isso daqui só por último, tá? Porque a gente tá usando esses bebês da creche A gente vai pegar esses bebês Só pra gente poder trocar a roupinha deles E pegar essas roupas deles pra nós Porque primeiro vocês têm que trocar a roupa dos bebês de vocês, tá? Pessoal Não esqueçam desse detalhe Deixa eu tirar o Raizinho daqui Beleza, eu tirei o Raizinho Aí o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão pegar o bebezinho de vocês aqui, ó Tá vendo esse bebê aqui criado? Aí vocês vão pegar ele, ó E vão colocar essa roupinha Vocês já pegaram essa Também vão colocar essa calça Aí vocês já ficaram com isso Se vocês quiserem os sapatinhos Vocês botam esse sapato aqui, ó Pronto E tá aqui a toquinha da Liz Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no inventário de vocês Aqui, gente, ó Onde tem esse maizinho E aí vocês vão colocar outra roupinha no bebê de vocês, ó Presta atenção no que eu vou fazer Vocês vão vir aqui Aí vocês vão colocar, tipo, um macacãozinho Gente, eu amo os macacões São os meus favoritos Eu vou colocar esse macacão E o sapatinho Eu vou colocar esse daqui pra combinar Aí vocês vão clicar aqui no OK E vão voltar lá na casa principal, tá vendo? Quando vocês voltarem, ó O bebezinho tá com essa roupinha aqui, tá vendo? Aí o que vocês vão fazer, galerinha? Vocês vão vir aqui e vão colocar É, tipo assim Aquela roupinha que tava lá, ó Tá vendo? Vão pegar essa daqui Ou então vocês vão pegar a roupa desse bebezinho aqui, ó Vão pegar essa roupa aqui E vão colocar no bebezinho aqui, assim, ó E coloca aqui, ó Essa calça que vocês quiserem Aí vocês pegam essa roupinha, ó E coloca aqui E já ficou com essa roupinha guardada Olha que bonitinho, gente Outra maneira também, galera De vocês terem roupas novinhas em folhas Aí, gente, eu descobri isso Porque os inscritos também me falaram Que tem um novo código aqui no Avatar World E eu vou mostrar pra vocês, ó Então a Liz trocou por essa roupinha aqui Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no inventário de vocês E vão escolher outro macacão Então vamos lá que eu vou escolher Outro macacão pra Liz Vamos lá, Liz Ai, Liz, eu esqueci de tirar o teu sapato, menina Era pra não poder ter tirado Mas eu esqueci de tirar o sapato da Liz Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa daqui E vou colocar nesse tonzinho aqui de rosa Olha, gente, que bonitinha Muito fofinha, né? E aí tem esse sapatinho aqui também Que eu também posso colocar nesse tom de rosa Aí a gente vai dar Enter E vamos voltar lá na casa principal, ó A gente vai voltar aqui E vamos ver Que roupinha bonitinha, tia 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 Liz Olha, gente, que fofura Tá muito bonitinha a roupa da Liz Aí o que vocês vão fazer? Coloca essa blusinha E separa o macacão pra cá Olha que fofura, gente A gente conseguiu duas novas roupinhas Aqui no Avatar Word Aí, pessoal, eu descobri Que tem um código novo Uhul, novos códigos E a gente vai entrar aqui, galera Nesse promo code E vamos colocar esse código aqui Que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu tenho um comentário de uma inscrita Chamada Paula Silva, gente Ela falou assim pra mim Nath, escreve Gelli4Todd Eu vou ver se é verdade isso, gente Gelli Aí coloca o número 4 Coloca Todd Vamos ver, galerinha Ai, deu certo! Meu Jesus Cristinho Pessoal de Deus Deu certo! Deu certo! Então vamos lá, galerinha Eu vou pegar e vou levar lá Pra onde os bebês Beleza, cheguei aqui Onde estavam os meus bebezinhos lindos Tiquinhos e maravilhinhos E vamos colocar Ai, gente, que bonitinho Esse chapéuzinho Olha Olha! Meu Deus! Sabe o que dá pra fazer, galera? Dá pra gente pegar Resetar o jogo Deixar o nosso bebê Reseta o jogo E a gente pega várias roupas E dá pra ir trocando com os bebês Olha que legal Ai, gente Que coisa mais fofa Falei Que cor linda nesse macacão Esse macacão é muito lindo Ai, eu tô apaixonada, gente Simplesmente Amei o macacão da Liz Ai, que fofura, galera Bom Ai, a gente foi lá, né? Trocamos as nossas roupinhas, né, pessoal? Então eu vou pegar E vou deixar essa minha bebezinha Com essa roupinha aqui, ó Porque eu vou colocar Essa roupa aqui na Liz Pra eu poder guardar Esse macacão dela Pronto, gente Olha aí, a Liz Eu deixei a Liz Com esse macacãozinho Porque a gente vai voltar lá, pessoal E vai pegar Outra roupinha Então vamos lá Que eu vou colocar Outra roupinha na Liz Ai, que fofura Ai, meu Deus A Liz tá tão linda, gente Então vamos lá Vou colocar um outro Ai, eu não sei se eu coloco Uma blusinha Ai, gente Acho que eu vou colocar Uma blusinha A Liz quase não tem blusa Ó, tem essa aqui Laranjinha Deixa eu ver Se eu encontro Um short laranja pra ela Deixa eu ver Vou procurar um desse tom Olha como ficou bonitinho esse, gente Ai, que fofura Vocês acham que eu vou deixar Nesse tom aqui Ai, que fofura Será que tem chupeta Pros bebês aqui, gente? Acho que eu vou trocar A boquinha da Liz também Deixa eu ver, galera Ai, olha que bonitinha Essa linguinha Gente Essa língua Tem pros bebês Pros adultos Não tem Poxa, Avatar World Coloca pros adultos também Porque eu quero essa linguinha Ok, gente Então vamos lá Eu vou colocar aqui Um olhinho novo Deixa eu ver Esse olhinho Fica bonitinho Não Vou deixar a Liz Com esse olhinho aqui Vou mudar aqui E vamos voltar lá Na nova casa, galera Ai, meu Deus Ai, que trilha Casa errada Minha casa tá uma zona Ah, vocês não estão preparados Pra ver minha casa ainda, gente Eu não decorei Tá muito estranho Olha aqui, pessoal Ó A Liz ficou com essa roupinha Aí eu posso vir aqui, ó Trocar, tá vendo, gente? Que bonitinho Que fofinho Que fica Aí vocês podem fazer o que, ó Vir aqui, ó Tá vendo? Consegui trocar, ó Tem um novo short Os macacões ficam aqui do lado As blusinhas ficam aqui, ó Desse lado E olha quantas roupinhas Eu já tenho cinco novas roupinhas Pra Liz Olha que fofura, gente Muito fofo Essas roupinhas E é dessa forma, pessoal Que vocês vão ter roupas infinitas De bebê Aqui no Avatar World Uhul Eu fiquei muito feliz Com esse novo hacker secreto E eu espero que vocês gostem muito do vídeo Se você gostou Já vai deixando o teu Super Like Boy E o teu Like Girl E, claro, galerinha Compartilhando pra geral Super e mega beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda Adriana Zanotto